Eu estou aqui com o Stepan Essissian, nosso grande artista que incorporou o grande Chacrinha. Como é que você está, Stepan? Está cansado? E como é que foi essa jornada? Ah, é muita emoção, vamos diria o Roberto Carlos. Você imagina, fazendo o Chacrinha e ao mesmo tempo recebendo todos esses ídolos, todas essas pessoas que fizeram parte da vida dele, que fazem parte do seu business nacional, os maiores artistas, todos eles apaixonados pelo Chacrinha. Então foi mais uma aventura grande, mas que parece que, graças a Deus, parece que deu certo. E você tem alguma preparação especial para incorporar o Chacrinha? Como é que é o seu processo? Eu vou fazendo normal, eu fiquei muito nervoso, porque eu fiz muito no teatro e tal. Fazer ao vivo assim na televisão é diferente, mas eu digo o que eu sempre disse, o mistério para fazer o Chacrinha é não atrapalhar o Chacrinha. Se você, qualquer ator que for fazer o papel dele, deixa ele, porque ele comanda a massa, ele buzina a moça, ele tem uma empatia absoluta, o personagem por si só, ele é apaixonante. Então o que eu procuro é ficar ali a serviço desse personagem maravilhoso. Ele é realmente diferente. Aqui, comentário geral de todo mundo que estava aqui, que está acostumado a gravar programa atrás de programa, os nossos apresentadores todos estavam aí, e os câmeras e a equipe, todo mundo fala, cara, até a plateia enlouqueceu, até o auditório, né, pirou assim, né, fica tudo meio incontrolável. O Chacrinha tinha isso. É tudo organizado, é tudo combinado, porém na hora H fica tudo incontrolável, né. E qual que você acha que é a maior contribuição do Abelardo Barbosa para a nossa cultura, para a TV, para a comunicação em geral? Ele revolucionou a televisão brasileira, ele realmente, ele criou uma maneira nova de fazer televisão, ele criou uma linguagem, ele obrigou a câmera, todo mundo a correr atrás dele, se quisesse captar ele. Ele tinha uma responsabilidade, uma sensibilidade muito grande para descobrir novos sucessos, artistas, cantores. E ele fez uma coisa que nunca mais se repetiu na televisão brasileira. É a diversidade musical do programa dele. É o único programa que saía Gilberto Gil de um lado, andava Valdir de Soriano do outro, entrava Alcione e saía o rock, a Blitz, como ele falava. Quer dizer, todo mundo passou pelo Chacrinha, todo mundo no Brasil, inclusive o rei, Roberto Carlos. Então, essa é uma grande contribuição, mais do que para a televisão, é uma grande contribuição para a música popular brasileira. O Chacrinha conseguiu popularizar uma diversidade muito grande de gêneros e de artistas que estão até hoje. Teve um momento que foi super emocionante, que foi você com o Roberto Carlos, que rolou um chorinho, que eu vi, mas não posso revelar muito. E você fez o Chacrinha tirar a primeira selfie. Quem diria Chacrinha fazendo selfie? Vai ser um momento para mim também, como ator, mas para o Chacrinha, para o Roberto, para você realmente foi a primeira selfie da vida do Chacrinha. Será que você tira o maior selfie comigo então? Então, vambora. Ali, viva, viva, viva!